Olá, olá, olá. Olá, camaradas de todo o Brasil, camaradas de toda América Latina e camaradas de todo mundo. Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui da TV Boitempo. Este que é, a gente não se cansa de dizer, o maior canal de editoras da América Latina no YouTube. Atualmente, são mais de 376 mil pessoas inscritas, o que é coisa para caramba e, ao mesmo tempo, é pouco demais. Então, se você é uma dessas pessoas que ainda não se inscreveu, o momento é agora, é só clicar aqui embaixo na inscrição, clicar também no sininho para receber uma notificação sempre que uma conversa ao vivo nova para começar um vídeo novo for ao ar. Toda semana tem muita coisa boa entrando por aqui e esse ano a gente está preparando coisa boa demais, tanto de livro, quanto de evento, quanto também na TV Boitempo. Muito bem. Aproveitem esse momento agora também para convidar os seus camaradas e suas camaradas para virem acompanhar essa conversa, que é uma conversa importantíssima nessa live que propõe essa discussão de uma sociologia do Brasil marxista. O encontro de hoje vai tratar do lançamento do novo livro do Alisson Mascaro, que é o livro Sociologia do Brasil, no qual o jurista e filósofo e docente da USP apresenta uma sistematização radical do campo de estudos sobre a sociedade brasileira, a partir de três vertentes, a liberal, a não liberal e a crítica. Vocês podem imaginar como que esse livro termina. Ele termina, enfim, ele vai se encaminhar com uma defesa fervorosa de uma abordagem marxista da sociedade brasileira. Esse livro vai ser enviado em primeira mão para os assinantes do Armas da Crítica, o clube do livro da Boitempo, que envia todos os meses um lançamento exclusivo do nosso catálogo, um lançamento em primeira mão do nosso catálogo, junto com brindes e uma série de benefícios. Na caixa desse mês, é uma daquelas excepcionalmente bem fornecidas, que além do livro novo do Alisson Mascaro, vai trazer também a edição número 42 da revista Margem Esquerda, que tem um dossiê sobre capitalismo, marxismo e ecologia, que foi tema de uma live que a gente organizou aqui ontem na TV Boitempo. Então, quando terminar essa conversa, você assina o Armas da Crítica, quem ainda não assinou, e assiste a live de ontem também, que foi um papo extremamente urgente. Quem não assinar o Armas da Crítica agora só vai poder comprar o livro novo do Alisson Mascaro daqui um mês, na segunda quinzena de maio. Portanto, não percam essa oportunidade de assinar. É só entrar no site da Boitempo, boitempoeditorial.com.br, procura ali o clube e assina. Seja feliz. Quem assina, via de regra, fica muito feliz. Os tempos são terríveis, mas assinar o Armas da Crítica é bom demais. Para não me alongar muito mais do que isso, eu vou agora convidar o Marcos Morcego para fazer a mediação dessa conversa. O Marcos, que é comunicador político pela Caverna do Morcego, autor do livro Por uma Implosão da Sociologia, pesquisador de identidade, território e organização política pela Fefeleche USP. Marcos, passo a palavra e desejo uma excelente conversa para todo mundo. Muito obrigado, Kim. Bom, começo agradecendo a Boitempo por esse convite. É realmente uma honra estar aqui como estudante de sociais, principalmente, mas também é uma honra pelas pessoas convidadas e por esse livro importantíssimo, né? Que consegue aí dar uma... poder ter acesso a uma parte dele e consegue dar uma virada no que é as sociais e nas discussões sociológicas aqui, né? Por exemplo, o nome da live, uma sociologia do Brasil marxista, que é uma coisa que, como estudante de sociais, a gente sente muita falta. E aí, com muita honra, que eu falo que as duas pessoas convidadas são o professor Alisson Mascaro, que é professor da Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, né? Ali no Largo de São Francisco. Doutor e livre docente em filosofia e teoria geral do direito. E que tem livros como Sociologia do Direito, Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito. Mas também tem livros aqui pela Boitempo, como Crise e Golpe, Crítica ao Fascismo, Estado e Forma Política, que são livros fantásticos e agora, com esse novo lançamento, Sociologia no Brasil. E a camarada Luciana Genro, deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, foi candidata a presidente da República pelo PSOL em 2014. E, atualmente, está na presidência da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, uma fundação importantíssima aí. E é militante para um mundo mais justo e igualitário. Então, camaradas, é uma honra. A gente vai começar aí com uma fala do Alisson Mascaro e, logo em seguida, a camarada Luciana Genro. O palco é de vocês aí. Bora para esse debate que eu estou muito ansioso. Muito bem, boa tarde a todas e todos. Que alegria para mim, neste momento, dar início a esta live que começa a trajetória dos lançamentos deste futuro livro, o Sociologia do Brasil. E, para mim, é uma especial emoção contar nesta tarde com a minha querida Luciana Genro. Esta, que para mim, é uma das mais importantes lideranças políticas do nosso país, do século XXI. Uma figura que eu acompanho há tantos e tantos tempos. Eu tive a especial alegria de ser professor e orientador da Luciana Genro nas suas pesquisas de pós-graduação, de mestrado na Universidade de São Paulo. E acompanho Luciana há tantos anos e sou testemunha deste ser humano belíssimo, de compromisso inabalável com as lutas pela transformação social. Para mim, é uma emoção muito grande ter Luciana aqui nesta ocasião comigo. e, mais uma vez, em eventos nossos juntos, mas este para darmos o pontapé inicial do lançamento de Sociologia do Brasil. E também, com uma emoção muito grande, porque Luciana faz um dos textos de apresentação do livro. É o texto de quarta capa. E, para mim, me deixa muito emocionado ter esta fala de Luciana Genro apresentando o livro, não só aqui hoje também, mas estampando a própria capa do livro para sempre. Então, que alegria ter Luciana aqui nesta ocasião. E que alegria também, nesta ocasião, ter comigo aqui o meu querido aluno, porque me acompanha já de muitos anos, é da minha universidade também, e me acompanha em toda essa trajetória, o meu querido Marcos Morcego, que tem um trabalho muito bonito na Caverna do Morcego. Quero que todas e todos possam acompanhá-lo, inclusive, em todo esse trajeto. Está publicando obra, está trabalhando intelectualmente na batalha das ideias. E é um menino que me dá muita alegria por vê-lo encaminhado e se encaminhando cada vez mais para o horizonte da crítica, do marxismo, da luta pela transformação social. E o Marcos, que já me acompanha também há muito tempo, eu tenho para mim aqui uma emoção muito grande ao vê-lo sendo hoje aqui o apresentador desta live de lançamento, de pré-lançamento da Sociologia do Brasil. Mas quero também aqui, para começar este evento, saudar a Boitempo Editorial, minha editora, que publica agora a Sociologia do Brasil. Então, Kim Dória, querido, Bela, querida, que estão aqui hoje nos bastidores, querida Ivana, querido Pedro Davoglio, todas e todos que trabalham e trabalharam para este livro que está daqui a pouco saindo, e para mim, inclusive, quero dizer para vocês, é muito peculiar eu fazer esta live que vai inaugurar a série de lançamentos daqui a pouco do livro e de sessões de autógrafo. É muito especial para mim fazer esta live, porque nem eu tenho o livro na mão, o livro está indo para a gráfica, então eu não sei nem como é que ele ficará fisicamente, mas ele já está muito bonito em termos de diagramação. A capa deste livro, eu tenho aqui a Luciana, minha querida orientanda, eu tenho o Max, meu querido aluno, e a capa, eu também tenho um outro querido orientando meu, que é o Vitor Baral, que é fotógrafo, além de advogado e um pensador, um intelectual da economia, do direito da sociedade, e que uma de suas fotos estampa a capa de Sociologia do Brasil, exatamente esta multidão, na maior cidade do Brasil, que é São Paulo, esta multidão de trabalhadoras, trabalhadores, gente passando com as suas bicicletas, com os seus aplicativos, levando comida de um lado para o outro, tanta contradição, tanta miséria, tanta exploração, tanta opulência de um lado e pobreza do outro, então esta capa que me deixa muito emocionado também, ela, que pertence a esse círculo meu, muito querido, de pessoas tão próximas, e o Vitor Baral me deu aqui a honra de poder ser o fotógrafo desta capa do Sociologia do Brasil, que, volto a dizer, ainda está na gráfica, daqui a pouco chega, chega para quem assina o Armas da Crítica, e daqui a pouquinho, então, ele também chegará para o primeiro lançamento do livro, que será em São Paulo, e depois, por toda uma sequência de eventos de norte a sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, com a querida Luciana, mas também no norte, o Pedro Mendes já está organizando um evento no Recife, e assim será por todo o Brasil. Queridas e queridos, eu quero aqui, nesta ocasião, falar um pouco do Sociologia do Brasil, o que me moveu a escrever este livro. Em primeiro lugar, o fato de que é incontornável a nós pensarmos criticamente o Brasil. Não me conformo que uma parte da ambiência política trabalhe com o Brasil a partir de referências e de elementos que são, tecnicamente, apenas os elementos gerais importados da Europa e dos Estados Unidos, e, via de regra, nós transplantamos para cá os mesmos discursos que por lá há. Então, o liberalismo é a nossa forma de reflexão mais, eu diria, imediata, e isto faz com que o Brasil se oriente em termos de ação política por melhorar as instituições e não transformar as instituições e transformar o modo de produção e a sociedade. E, muitas vezes, quando se indaga a respeito do Brasil, as pessoas até fazem uma espécie, eu diria, de maquiagem num olhar que vem da Europa e dos Estados Unidos, tentando dar cores, tintas locais a tudo isso, mas não serve esta perspectiva. É preciso um pensamento fincado na nossa própria experiência histórica, na nossa própria estrutura social, nas nossas contradições, nos nossos potenciais. e esta leitura que faço aqui no livro a respeito do Brasil, ela é uma leitura, eu diria, muito incisiva, muito radical, e, ao mesmo tempo, eu quero poder aqui falar para todas e todos muito esperançosa. Eu penso que o nosso povo, a nossa gente, as nossas massas, a nossa classe trabalhadora, nossa sociedade tem a possibilidade de se transformar. eu não abandono a esperança de que a nossa gente, que hoje é levada em boa parte, não toda ela, claro, mas em boa parte é levada ao reacionarismo, é levada a acreditar nesses discursos individualistas, de meritocracia, de que cada qual cuida do seu e que não se deve cuidar do todo, esta nossa gente está estruturada numa sociabilidade capitalista, toda esta estrutura social é permeada pelos discursos dos aparelhos ideológicos do capital. E a universidade e a vida intelectual têm um papel preponderante nesta estrutura intelectual, nessa estrutura dos aparelhos ideológicos. A sociologia, tantas e tantas vezes, ela tem servido aos propósitos conservadores, aos propósitos de impedir um pensamento social crítico. Eu insisto muito com toda a minha trajetória de aulas, falas, livros, como o Sociologia do Direito, que é o livro que, a partir dele, se desdobra o Sociologia do Brasil. Eu tenho insistido muito que a sociologia, historicamente, ela se organiza por ser anti-marxista. Então, é como se a universidade reservasse uma cadeira, um conjunto de cadeiras, departamentos, ambientes, para dizer o marxismo não pode explicar o mundo. Não podemos explicar o mundo a partir do modo de produção. Não podemos aceitar a explicação do capitalismo. Então, nós vamos cultivar belas flores neste jardim de horrores e vamos dizer o nosso canteiro, pelo menos, é bonitinho, embora o mundo seja horrível. Então, a sociologia tem belas estatísticas, tem belas tabelas de pesquisas empíricas, pesquisas de campo, e o mundo é um horror. E a socióloga e o sociólogo, via de regra, tanto quanto outras ciências humanas, não falo exclusivamente delas e deles, falo também de filósofos e filósofos, cientistas políticos, de modo geral, que estão subsumidos nesse âmbito maior das ciências sociais, mas historiadores, historiadores, juristas, economistas, tantas e tantos e tantas áreas das ciências humanas que se conformam com a sua pesquisa pequena, com a sua pesquisa que, via de regra, concorda com a ordem capitalista, concorda com o liberalismo, e este parece uma espécie de paraíso desse discurso universitário. Pessoas fazem debates, colóquios, fazem seminários, e o mundo continua o horror. E cada vez mais parece que acumulamos pequenos saberes sobre o horror, mas estes pequenos saberes não transformam o mundo. Eu escrevi Sociologia do Brasil para estabelecer um sistema, um marco de referência para que nós possamos ter não somente conhecimento destas leituras tradicionais, destas leituras conservadoras, das leituras liberais sobre o Brasil, mas que entre em campo e que possa ser estudado este conjunto mais alto, mais valioso, mais impactante, que é o dos conhecimentos sociais a respeito do Brasil, fornecidos por longos trajetos de pesquisa, de reflexão e de ação das e dos marxistas. Esta história do marxismo não é muito antiga em nosso país. eu explico em Sociologia do Brasil que durante o século XIX as explicações, as interpretações sobre o Brasil pioneiras, quando o Brasil se tornou independente politicamente de Portugal, as explicações ou eram liberais ou eram não liberais. Sempre estávamos entre duas posições. No século XX, quando então a sociologia se estabeleceu universitariamente, cientificamente, quando começam pesquisas, teses, livros mais estruturados a respeito de sociologia, aqui no Brasil nós continuamos com padrões liberais e outros padrões não liberais. Mas a partir de um certo momento, eis que então nós ganhamos as armas do marxismo, com alguns pensadores e pensadoras pioneiros e depois com um grupamento muito avançado de teóricas e teóricos que puderam fazer uma reflexão sofisticada a mais alta, a mais candente e a mais crítica a respeito da sociedade brasileira. Este meu livro, então, eu quero anunciar aqui a todas e todos, este meu livro trabalha com a sistematização dos pensamentos sociais a respeito do Brasil, das chamadas interpretações sobre o Brasil, dos intérpretes a respeito do país. E eu explico que no século XIX, eu começo lá pelos pioneiros, nós tivemos dois grandes grupamentos de pensadores sobre o Brasil. Um primeiro grupamento daqueles pensadores liberais que buscavam dizer que o problema do Brasil é a falta de instituições republicanas ou políticas liberais ou então de respeito às leis e nós tivemos muitos políticos pensadores desse perfil. Alguns que hoje nós diríamos até mais à esquerda. Eu começo esse livro inclusive com este grande nordestino, com este grande pernambucano que foi o Frei Caneca, um homem de pensamento e ação política incontornáveis para o século XIX e que estaria à esquerda das posições liberais, mas era um liberal. Mas também o nosso paulista padre Feijó que também no século XIX teve uma posição que variava mas em alguns momentos foi uma posição bastante progressista para algumas questões embora para outras não. Lembrando e eu lembro no livro que o regente Feijó o senador Feijó ele foi a primeira pessoa a ser votada na história do Brasil como líder máximo do Brasil e nós nos esquecemos disso porque no século XIX nós tivemos um interregno entre a monarquia de Pedro I e Pedro II quando abdica Pedro I e deixa o trono para o filho o filho era menor de idade então houve a primeira eleição nacional para saber quem seria a regente do Brasil e ganhou o padre Feijó um homem que tinha uma vinculação com o povo inclusive bastante patente e é um pensador liberal que acreditava que o Brasil devesse se abcerçar nas instituições liberais além disso tanta gente como Tavares Bastos outros mais que pelo século XIX se desenvolveram nessa leitura liberal até chegar a Rui Barbosa também no final do século XIX Rui Barbosa que estudou na faculdade de direito do Largo de São Francisco e é um prócer do liberalismo e nós o chamaríamos certamente de um liberal de direita pelas suas posturas políticas pelas suas posições pessoais inclusive quando ministro da república pela sua plataforma quando candidato várias vezes a presidente da república ele estaria numa margem mais à direita daquela que conteve Frei Caneca numa margem à esquerda tudo isso do liberalismo mas eu também ensino em sociologia do Brasil a respeito das correntes não liberais que alguns chamam de organicistas que buscam falar não das leis mas que o Brasil tem uma coesão social própria eu chamo isto para os termos do direito nos meus livros de não justpositivismo é gente que prefere falar que o Brasil tem uma base do poder e não necessariamente da legalidade ou organizando então essa gente dizia o Brasil é uma sociedade organizada por um certo vínculo social e este vínculo tem na escravidão um dos seus pilares essas posições foram no século XIX reacionárias então muita gente teve proeminência nessa perspectiva os chamados saquaremas os líderes políticos da interpretação do Brasil reacionária do século XIX o visconde do Uruguai foi uma dessas figuras representativas também formadas no Largo de São Francisco no começo do século XIX figuras que diziam que a monarquia era imprescindível que o Brasil tinha uma virtude que a América Espanhola não tinha o Brasil se tornou único um país que em todo lado onde houve colonização de língua portuguesa é um país só enquanto a América Espanhola se dividiu rachou em variados pedaços então o Brasil tinha que conservar a monarquia tinha que conservar o poder moderador do imperador e tinha que conservar a escravidão e a escravidão só poderia acabar aos pouquinhos edito e feito este foi o modelo do Brasil no século XIX estes exemplares chegam até a beirada a entrada do século XX com pensadores e perfil também conservador reacionário como Oliveira Viana então eu faço uma sistematização e apresento a você leitor e a você leitor os dois mapeamentos de como o Brasil se pensava no século XIX as chaves liberais e as chaves não liberais portanto variadas leituras aqui destas posições e no século XX então surgem aqueles que são os mais conhecidos intérpretes do Brasil eu os anuncio e explico didaticamente em três caminhos é a minha proposição de que há três caminhos do pensamento contemporâneo na filosofia na teoria política mas também nas ciências sociais na sociologia e no caso do Brasil o primeiro caminho é o caminho das leituras de mundo liberais e essas leituras estão muito marcadas por visões como a de Sérgio Buarque de Holanda em várias obras Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que falta liberalismo ao Brasil falta marco jurídico falta respeito às leis o brasileiro é muito do coração é muito cordial é muito da pessoalidade e pouco da imparcialidade da lei essa leitura foi uma leitura candente fez a graça de liberais à direita e mesmo liberais à esquerda é bom que nós lembremos que boa parte das esquerdas das décadas de 80 90 nos 2000 até hoje tem um louvor ao respeito às instituições ao respeito à ordem jurídica só ela já seria suficiente para estabelecermos um alicerce de transformação do Brasil portanto Sérgio Buarque de Holanda que está certamente pelo nível pessoal à esquerda do liberalismo mas é um liberal ele tem uma visão de mundo que não é revolucionário não põe em causa o capitalismo quer aperfeiçoar o capitalismo e outra dessas leituras é a de Raimundo Fauro que também teve uma posição pessoal à esquerda do liberalismo ao tempo da ditadura militar foi presidente nacional da ordem dos advogados do Brasil lutou contra a ditadura mas também tem uma leitura de que o Brasil precisa melhorar as instituições dar o respeito às leis fazer cumprir da constituição e isso encantou muita gente infelizmente até hoje esta leitura é a leitura do liberalismo de esquerda quanta gente da esquerda não tem o capitalismo como horizonte de transformação apenas quer melhorar as leis a ordem social existente então Sérgio Buarque de Holanda Raimundo Fauro partilham deste ambiente que hoje também é muito eu diria reiterado e recorrente entre os liberais de direita os neoliberais também dizem mais ou menos a mesma coisa é preciso respeitar as leis as instituições porque isso dá segurança jurídica aos contratos e aos mercados portanto a esquerda e a direita é o caminho do liberalismo e eu chamo atenção para um outro capítulo do livro para esses pensadores muito expressivos de uma leitura de mundo não liberal alguns deles continuam com posições eu diria reacionárias embora já no século XX mas que ecoam os não liberais do século XIX dentre eles a Gilberto Freire eventualmente é o mais conhecido é o mais eu diria expressivo apoiou ditaduras no Brasil com a ditadura de 64 apoiou a ditadura de Salazar o fascismo português a ditadura de Salazar em Portugal e tinha uma tese bastante original e ao mesmo tempo com pendores muito conservadores e reacionários de uma certa ordem estabelecida no seio social brasileiro de uma concórdia das raças portanto de algum experimento aqui brasileiro de uma mestiçagem que pudesse dela resultar e que historicamente segundo ele resultou um princípio bom de pensamento ou de organização social portanto esta leitura de Gilberto Freire uma leitura marcadamente conservadora e reacionária que ainda hoje organiza muitos setores da explicação sobre o Brasil diria que muitos que hoje se abeiram da extrema direita estão por este caminho estão por esta leitura não estão desejando fortalecer o STF quem quer fortalecer o STF e as instituições é a esquerda liberal e tem muita gente querendo destruir o STF em favor de um país que não tem racismo que não tem machismo que não tem patriarcalismo porque tudo aqui foi dócil tudo aqui foi açucarado nos dizeres de Gilberto Freire uma outra leitura que também é uma leitura não liberal mas uma leitura que talvez tenha uma marca não de direita uma marca sim de esquerda é a leitura de Guerreiro Ramos uma leitura compromissada com uma visão de mundo cujo olhar se opunha nos termos da crítica do racismo que organizava o Brasil mas uma leitura também não marxista uma leitura que inclusive é contra esta associação dos problemas da coesão social brasileira com os problemas do modo de produção portanto tem um limite desta potencialidade de crítica uma leitura não liberal uma leitura que se ocupa dos problemas da coesão social brasileira que se ocupa do racismo que organiza estruturalmente a sociedade brasileira mas não alcança uma crítica da totalidade do modo de produção e uma outra leitura também é destas não liberais mas também a esquerda com a de Guerreiro Ramos é a leitura de Darcy Ribeiro a leitura de Darcy Ribeiro ela faz uma espécie de avesso daquela do próprio Gilberto Freire na medida em que para Darcy Ribeiro houve a mestiçagem isto foi lavar a nossa gente com sangue com horror e no entanto esta mestiçagem segundo Darcy Ribeiro aí há e nós poderíamos deste sangue tentar construir uma sociedade uma Roma dos trópicos uma Roma morena segundo os termos de Darcy Ribeiro que é muito típico desta posição que nos meados do século XX foi a posição do PTB tanto de Guerreiro Ramos quanto de Darcy Ribeiro uma posição próxima do nacionalismo de esquerda de Leonel Brizola mesmo no entorno do getulismo é uma leitura que não é uma posição simplesmente liberal de louvor do mundo mas também não é uma leitura marxista não é uma leitura que se ponha a ver o problema do capitalismo uma leitura que imagina que se pode ter uma solução nacional a partir dos trâmites políticos e da coesão social do próprio país pois bem apresentadas essas duas leituras que são as mais tradicionais elas são recorrentes elas são costumeiras para quem quer conhecer as interpretações sobre o Brasil então eu começo as explicações marxistas as explicações críticas e começo com aquele que fundou a leitura sistemática a respeito do Brasil a partir das contradições do capitalismo que foi Caio Prado Júnior este historiador economista geógrafo jurista porque também era formado na faculdade de direito do Largo de São Francisco onde minha querida Luciana estudou e fez seu mestrado nesta faculdade Caio Prado Júnior aprende as questões do direito mas logo em seguida se torna marxista e se torna autor de um pensamento muito original a respeito do Brasil esta leitura de Caio Prado Júnior via de regra é a leitura mais recorrente dos marxistas porque ela enxerga talvez uma novidade que até então não se via a novidade é que o Brasil é um país que não teve feudalismo então aqui não cabia o esquema europeu de passagem do escravismo antigo para o feudalismo medieval e depois para o capitalismo aqui segundo Caio Prado Júnior nós tivemos capitalismo desde 1500 porque as coisas que vinham daqui eram buscadas aqui eram vendidas para o exterior esta tese tem de fato uma posição novidadeira mas ela mereceu historicamente muitas retificações então boa parte dos marxistas e das marxistas vai dizer que de fato o Brasil não viveu feudalismo isto é concorde para todas e todos os marxistas mas nós tivemos uma posição própria do Brasil dos Estados Unidos da América de outras sociedades do continente americano nós de fato não saímos estas sociedades americanas do feudalismo mas nós tivemos talvez algo muito peculiar que era um modo de produção próprio marx quando falou de modo de produção asiático escravismo antigo feudalismo e capitalismo ele falava do caso europeu Luciana é jurista e vai me permitir aqui fazer a fala que nós fazemos em geral no mundo jurídico quer dizer o seguinte quando marx falou de modo de produção asiático modo de produção escravista modo de produção feudal e modo de produção capitalista pensando no futuro também no modo de produção socialista para chegar um dia no modo de produção comunista este não é um rol taxativo juristas dizem isso de rol taxativo seriam só estes modos de produção este é um rol exemplificativo a Europa foi assim em certas ambiências do mundo asiático foi assim mas pode ter havido outras sociedades que tiveram outros modos de produção então eu trago no livro leituras muito avançadas de ciro flamarion cardoso e jacob gorender que vão perceber que o brasil os estados unidos o haiti outras sociedades mais das américas tiveram um modo de produção que não era feudal caio prado junho está certo mas não é capitalista desde 1500 nós tivemos um modo de produção escravista a produção do brasil não era feita mediante assalariado modo de produção é modo de produzir a produção o trabalho era explorado no brasil por forma escravista só que atendendo a fins coloniais então jacob gorender dá o nome a este modo de produção das américas no tempo das colônias um pouco depois também no tempo da independência de alguns países da américa dá o nome a este modo de produção de modo de produção escravista colonial é uma sofisticação que tomou corpo nas últimas décadas do século XX e é o ponto de partida do que há de mais avançado para pensarmos o brasil os estados unidos o haiti a colômbia e boa parte dos países da nossa américa de nuestra américa então essas descobertas de ciro flamareno cardoso jacob gorender são caminhos fundamentais que trago no livro e explico as suas posições e aí trago a nossa reflexão no livro dois pensadores que talvez por estas interpretações mais tradicionais do Brasil liberais não são tão louvados mas são eventualmente dos mais importantes se não efetivamente os mais importantes para uma reflexão crítica sobre o Brasil que são Rui Mauro Marini e Florestan Fernandes Rui Mauro Marini quando percebe que a modernização capitalista do Brasil não fazia do Brasil um país que se emancipava e dava condições melhores para o nosso povo o que a ditadura militar fez com esta modernização das leis com esta sequência de liberalismo de favorecimento ao mercado respeito aos contratos desde o Roberto Campos ao tempo lá do Castelo Branco do golpe militar até chegar a Figueiredo Delfim Neto o que houve nesse período não foi uma pujança de um Brasil que cresce e distribui riqueza para o povo o Brasil estava numa condição subimperialista em face do imperialismo capitalista estadunidense de tal sorte que era preciso pensar a própria dependência do Brasil a industrialização do Brasil não favorecia ao nosso povo era uma industrialização que se punha aqui numa espécie de subimperialismo das condições estadunidenses então esta leitura de Rui Mauro Marini é uma leitura muito importante para pensarmos também os termos geopolíticos da sociedade brasileira e termos muito críticos Rui Mauro Marini é um dos primeiros a expressar de modo muito candente a tese que eu exposo no livro e com ela eu inclusive concluo o livro de que a única alternativa para o Brasil é o socialismo qualquer reforma do capitalismo favorece a burguesia do Brasil e a burguesia estadunidense como sempre é a reforma por exemplo da privatização a reforma neoliberal ela favorece aos mercados de sempre aos especuladores de sempre a outra leitura fundamental também é a de Florestan Fernandes e aqui eu faço uma espécie de proposta para mudar a leitura inclusive de Florestan Fernandes do século XXI porque muita gente lê Florestan Fernandes ele foi um sociólogo muito estabelecido no contexto universitário mas as pessoas preferem Florestan Fernandes da fase não marxista quando então ele tem pesquisas de campo ele tem pesquisas muito notáveis a respeito de sociedades indígenas já extintas como os Tupinambás ele tem pesquisas a respeito dos negros em São Paulo e essas pesquisas são muito lidas no entanto Florestan Fernandes a partir de um certo momento da sua vida quando da sua cassação quando do seu exílio ele se torna plenamente marxista e começa então uma principal fase da sua obra com a revolução burguesa no Brasil fase na qual ele vai dizer o Brasil não sai do lugar com estas reformas cosméticas liberais mesmo quando são feitas pela esquerda mesmo quando ele via o PT buscando fazer essas reformas ele foi deputado pelo PT foi deputado constituinte participou desse ambiente das lutas políticas do Partido dos Trabalhadores Luciana que foi deputada federal não ao tempo de Florestan mas viveu esse ambiente sabe desta posição à esquerda de Florestan em muitos aspectos e ele percebia que um certo liberalismo que estava subjacente às esquerdas mesmo estas que se apresentavam como PT ao tempo presumidamente um pouco mais radicais não pegavam a questão do modo de produção não tratavam do horizonte do socialismo então Florestan dizia nós temos um circuito fechado a gente não sai do lugar e ele dizia a ditadura fechou o circuito do Brasil o Brasil é um país dominado pela sua burguesia pelos militares pelo judiciário pelos meios de comunicação de massa e pela burguesia imperialista estadunidense e nós não sairemos do lugar sem uma revolução o Imauro Marino e Florestan Fernandes apontam para o caminho da revolução Caio Prado ficou naquela leitura tradicional do partido comunista reformista e tapisca enquanto o Imauro Marino e Florestan deram um passo em busca da revolução e eu trago no livro além de Florestan Fernandes teóricas e teóricos que se ocupam da questão social brasileira então eu trago desde Beatriz Nascimento pensando a questão racial no Brasil eu trago Lélia González pensando como se organizavam as relações sociais da escravidão e depois de negras e negros e brancas e brancos no pós abolição da escravatura trago também Clóvis Moura cuja reflexão é fundamental para pensarmos a posição de um país racializado saído do escravismo colonial e que sustenta uma ordem específica de opressão e dominação dentro de uma estrutura de exploração capitalista trago todos esses autores e desenvolvo também pensadores muito atuais que se ocuparam de pensar fenômenos como o desenvolvimentismo do Brasil a industrialização do Brasil como Luiz Pereira este grande sociólogo que também foi professor da sociologia da USP e de tradição marxista que se ocupou na década de 60 e 70 da crítica ao desenvolvimentismo à industrialização mediante opção burguesa que o Brasil tinha mas também autores mais recentes como Décio Sais que se ocupa de demonstrar como o Brasil pós-ditadura e esta democratização do Brasil é um país organizado a partir de padrões liberais neoliberais e dentro desta esfera de louvor da legalidade as nossas esquerdas praticamente não saem do lugar mantém a sociedade como está senhoras e senhores é uma sequência de autoras e autores que vou apresentando e vou explicando de modo didático para podermos pensar que o Brasil tem uma estrutura que não é que tem alguns pontos fálicos o problema é a estrutura esta é uma sociedade para a exploração a nossa gente está posta sob formas sociais que fazem a exploração do nosso povo da nossa realidade de mulheres homens de populações indígenas negras de populações pobres da classe trabalhadora de modo geral então se trata de dizer que o problema não é uma certa retificação que não tenha sido feita nas formas sociais o problema é das formas sociais o capitalismo é o problema então o Brasil que até hoje não tem militares que pensem no próprio país são de algum modo subordinados aos Estados Unidos tem uma classe política refém de pequenos trâmites do cotidiano da ordem liberal pequenos ganhos aqui tudo que ganha aqui é perda em amanhã então pequenos ganhos que foram feitos por exemplo pelos próprios governos do PT e que depois um golpe desmonta tudo em um minuto ou mesmo os ganhos varguistas que depois de muitos anos e décadas também são desmontados é a prova de que o capital tem o poder se o capital tem o poder as nossas lutas não podem ser estas que já passam de mais de um século lutas por maquiarmos o quadro social as nossas lutas tem que ser lutas estruturais eu escrevi sociologia do Brasil ele chegará às vossas mãos daqui a pouco para que nós possamos ter uma lufada de compreensão crítica para que nós saibamos que a nossa luta é a luta contra o modo de produção então um pedaço da luta que é do Brasil é o mesmo pedaço da luta na Argentina no Uruguai no Paraguai na Bolívia na Colômbia no Haiti no México em Cuba nos Estados Unidos no Canadá na Europa na África na Ásia na Oceania é a luta contra o modo de produção claro cada país tem sua formação social também tem suas contradições específicas também tem suas lutas seus horrores e suas opressões e suas dominações mas é preciso atrelar cada opressão específica e cada dominação específica com esta luta geral contra a exploração do modo de produção senhoras e senhores este meu sonho é que com este livro então a leitura de mundo crítica material radical que olha para o modo de produção e a totalidade social e não só para uma parte aqui outra lá que tem um olhar para mudarmos a estrutura da sociabilidade que este livro possa ser um guia para que nossas gerações e as que vierem depois de nós possam compreender que no Brasil o capitalismo é o problema o socialismo é a solução o mesmo no mundo e que possamos compreender que eventualmente sabendo poderemos retificar nossa luta e lutando sabendo e lutando com entusiasmo e tendo a esperança da transformação social um dia nós faremos esta transformação obrigado caramba professor grande falócio que até com a voz travada aqui muito obrigado por essa apresentação do livro então aproveitem aí para comprar armas da crítica e agora a gente abre aqui para a Luciana Genro pode vir aqui camarada o palco é todo seu então boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa live maravilhosa quero primeiro cumprimentar o meu querido amigo professor inspirador da minha trajetória jurídica professor Alisson Mascaro a quem eu conheço há 12 anos estava fazendo a conta agora Alisson são 12 anos que a gente caminha juntos que eu acompanho os teus livros as tuas elaborações políticas e jurídicas e para mim é um orgulho ter contado com o teu apoio naquela campanha em 2014 com a carta ao socialismo carta sobre o socialismo a Luciana Genro que foi um documento incrivelmente lúcido e marxista como tudo que tu produz e uma honra enorme estar aqui nessa live apresentando o teu novo livro quero saudar o Marcos Morcego agradecer a Boitempo o Kim a Ivana a Bela que tem nos bastidores e essa tarefa da gente pensar criticamente o Brasil com certeza ganha um reforço extraordinário com o novo livro do professor Alisson Mascaro o último livro dele Estado e Forma Política não foi o último foi o de 2013 já vieram vários outros depois mas esse em especial ele foi foi definido por ninguém menos do que o Zizek como simplesmente a obra mais importante do pensamento político marxista das últimas décadas e eu não tenho dúvidas que esse novo livro Sociologia do Brasil é uma das obras mais importantes do pensamento sociológico marxista das últimas décadas porque oferece um guia para quem está adentrando ao estudo da sociologia mas também para quem já está dentro da sociologia mas não é um guia qualquer é um guia ordenado a partir de uma crítica ao modo de produção capitalista e fundado numa sistemática materialista radical crítica a respeito do pensamento social brasileiro então eu não tenho dúvidas de que essa obra vai ser muito importante para os estudantes de sociologia para os sociólogos em geral e para aqueles que embora não estejam aprofundando seus estudos especificamente na área da sociologia mas que estudam o marxismo e que estudam o Brasil e com certeza vão ganhar enormemente com a leitura desse livro que eu tive o privilégio de escrever um pequeno texto para a quarta capa e também de ter acesso a alguma parte do livro e a ler uma parte dele para conhecer exatamente o que que o Alisson estava propondo nessa nova abordagem sociológica e eu pude constatar que o professor Alisson dá continuidade para uma linha de pensamento que ele já vinha desenvolvendo especialmente na minha leitura no livro da filosofia do direito onde eu acredito que pela primeira vez ele desenvolve a ideia dos três caminhos e essa ideia dos três caminhos ela é extremamente didática e ao mesmo tempo extremamente profunda porque ela demonstra as diferentes leituras da realidade que são propostas pelos principais pensadores da filosofia da sociologia e também da política e eu pude ver no livro novo essa definição que eu achei muito interessante que além de falar do caminho liberal do caminho justpositivista depois o caminho não justpositivista e o caminho crítico o professor Alisson também fala de sentimentos que inspiram esses três caminhos e eu acho que ele captou de uma maneira muito muito precisa os sentimentos que inspiram esses três caminhos então quando ele fala do caminho liberal do caminho justpositivista ele define com o sentimento da indiferença da indiferença que dialoga com a manutenção de uma ordem mesmo que signifique uma ordem de exploração uma ordem de miséria uma ordem de desigualdade social então a indiferença é o sentimento que subjaz a esse caminho liberal depois quando ele fala do caminho não justpositivista que é bastante mais mais heterogêneo mas que tem na sua maioria um sentimento de ódio à mudança o ódio como uma reação à mudança então um caminho também de manutenção e de em alguns casos até de retrocesso dependendo do pensador que a gente analisar nesse caminho não justpositivista e não podia ser outro senão o sentimento de esperança que subjaz ao caminho crítico ao caminho marxista e obviamente que aí a gente percebe claramente a influência do Bloch que é o pensador o filósofo ao qual o professor Alisson primeiro se dedicou a estudar foi o primeiro grande estudo sistemático do professor foi em torno da obra do Bloch na esperança numa ideia daquilo que ainda não se realizou a ideia de uma utopia como um possível que está latente na realidade mas que ainda não se realizou e essa ideia de utopia que o Bloch nos traz e que o professor Alisson reconstitui na sua obra ela é fundamental para a compreensão da importância da luta revolucionária porque a gente sabe que muitas vezes a luta revolucionária ela é uma luta que traz derrotas que traz uma perspectiva de longo prazo uma perspectiva de enfrentamento a grandes dificuldades e a esperança e a utopia como uma lógica de que existe um outro possível latente na realidade que ele ainda não se realizou mas que ele pode sim se realizar a partir de mudanças na correlação de forças da sociedade e a partir da ação humana e isso é fundamental para a gente perceber o quanto a nossa militância a nossa ação é fundamental nesse processo de busca por essa utopia possível por essa nova realidade que está latente e não se concretizou ainda mas que está ali como um possível isso me lembra também uma frase do Trotsky onde ele diz que vou homenagear o Marcos Morcego que segundo me disseram é trotskista eu também tenho as minhas origens no trotskismo também me reivindico trotskista e o Trotsky tem uma frase que eu acho que tem muito a ver com isso que ele fala que as revoluções são impossíveis até que elas se tornam inevitáveis e é exatamente esse caminho da luta revolucionária que a gente busca e se arma a partir da teoria e eu queria também referir a um autor que o professor Alisson fala no livro e que ele mencionou agora na fala que é um autor extremamente importante e muito pouco reconhecido no Brasil que é o Rui Mauro Marini o Marini ele foi um cientista social reconhecido internacionalmente como um dos elaboradores da teoria da dependência da teoria marxista da dependência e ganhou muita força em vários países latino-americanos principalmente no México mas aqui no Brasil ele ficou apagado pela força da teoria da dependência não-marxista do Fernando Henrique Cardoso mas o Rui Mauro Marini ele fez parte de um grupo de brasileiros que na década de 60 remou contra a maré dominante de um marxismo que estava centrado na Europa e buscou novas interpretações para as causas do subdesenvolvimento e da exploração capitalista na América Latina e o resultado dessa busca foi a dialética marxista da dependência que demonstra a partir das particularidades históricas dos países latino-americanos a necessidade da revolução como um elemento central da classe trabalhadora dos oprimidos e o Rui Mauro ele ficou obscurecido apagado pela ação direta do Fernando Henrique que trouxe uma teoria da dependência dentro de uma lógica em que bastaria ao Brasil se industrializar e superar a sua fase de ser um país simplesmente agroexportador trabalhador e que isso se realizaria de isso traria uma um desenvolvimento igualitário e uma melhoria no nível de vida da classe trabalhadora e o Rui Mauro mostra que não que a dependência é um modo específico de produção capitalista onde os países latino-americanos estão submetidos a uma lógica em que a superexploração do trabalho é um elemento determinante para a sua competitividade a nível internacional portanto os baixos salários são um elemento central dessa lógica econômica e que não há uma burguesia confiável do ponto de vista da luta antiimperialista porque as burguesias nacionais se associaram totalmente aos interesses da burguesia internacional e tanto a burguesia produtiva entre aspas se associou à burguesia financeira numa amálgama econômica e política que resulta no modelo neoliberal e isso é muito interessante porque nós estamos em um momento em que temos um governo de esquerda que se reivindica de esquerda que tem uma história o PT é um partido que está no governo que tem uma história uma trajetória de aliado da classe trabalhadora mas que está governando com a burguesia e nós estamos num contexto onde a extrema-direita vem crescendo de forma muito assustadora e portanto ao mesmo tempo em que é necessária uma unidade para enfrentar o crescimento da extrema-direita é necessário também um confronto direto com os interesses dessa burguesia inclusive desta que está no governo porque se não se confrontar esses interesses não vai ser possível dar respostas às necessidades da classe trabalhadora e quem vai capitalizar esse descontentamento quem vai crescer nesse nessa desilusão é a extrema-direita então esse caminho digamos assim no fio da navalha entre não ser secretário a ponto de não saber a necessidade de ações unitárias para enfrentar a extrema-direita mas ao mesmo tempo fazer os enfrentamentos necessários para garantir os interesses do povo e aí eu me refiro especialmente à política econômica do país e às dificuldades que vão ser impostas à saúde à educação especialmente com o novo arcabouço fiscal que aliás eu tenho orgulho de dizer que o pessoal votou contra inclusive num debate muito acirrado na bancada uma ação política das nossas deputadas Samia Bonfim e Fernanda Melchiona e que foi uma posição consensual na bancada de votar contra porque o novo arcabouço fiscal vai trazer a possível desvinculação das verbas da saúde da educação a nível constitucional e a redução desses investimentos e portanto as conquistas que o Alisson se referiu na sua fala precárias que são importantes porque para nós não é indiferente se tem Bolsa Família para mais gente ou para menos gente não é indiferente se tem Bolsa para mais estudantes carentes entrarem na universidade ou não tem isso é importante mas essas conquistas são precárias diante da crise econômica e das necessidades do capital que são impostas a partir dessa lógica econômica neoliberal então acho que o livro do professor Alisson nos traz um um arcabouço teórico muito potente para que nós possamos também analisar a realidade atual e nos armar melhor para a intervenção política nesse momento tão importante da conjuntura em que a gente precisa derrotar a extrema direita e precisa construir fortalecer uma alternativa revolucionária de mudanças estruturais para o país perfeito grande fala muito obrigado camarada muito muito bom muito importante também esses debates que o objetivo do livro é isso trazer para a realidade para a gente saber os embates que a gente vai fazer galera pedir para quem estiver no chat aí já mandando as perguntas a gente está notando que a gente viu que vocês já estavam mandando mas agora a gente vai ter uma intervenção aqui no meio da live a gente já volta rapidinho tá bom Kim chega mais aí passa o recado para a galera muito bom então só reforçando para quem está animadíssimo não tem como não estar doido para ler esse livro depois de tudo que foi dito até agora então reforçando para quem quiser ler esse livro precisa assinar o Armas da Crítica que é o clube do livro da Boitempo até a próxima segunda-feira dia 15 de abril para começar a receber o livro a partir da segunda quinzena desse mês de abril porque nas livrarias só na segunda quinzena de maio que esse livro vai estar disponível assinando para o dia 15 vocês vão receber o livro junto com a nova edição da margem esquerda assim como diversos brindes a gente até fez uma enquete aqui no chat e deu para ver que tem um monte de gente que ainda não é assinante do Armas da Crítica então fica esse convite é super no precinho vem os dois as duas publicações brindes e um monte de benefícios muito bem queria também fazer um breve convite para vocês na semana que vem para quem estiver em São Paulo começa na terça-feira dia 16 o primeiro curso livro Lênin que é um curso promovido pela Boitempo em parceria com o Senedic com apoio do Departamento de Sociologia da Fefeleche USP vai ser um curso presencial aqui em São Paulo para quem estiver aqui na cidade as inscrições vão começar hoje a gente vai mandar por e-mail e vamos postar mais tarde também nas redes sociais os detalhes para se inscrever vão ser cinco aulas nesse ano que marca o centenário de morte de Lênin e daí aproveitando aqui o calendário de mesa da Boitempo quem não tiver tem no nosso site também eu vou pedir para vocês pegarem aqui o mês de maio e eu vou pedir para vocês circularem o sábado dia 4 e o sábado dia 11 de maio eu não vou dizer para quê mas eu vou pedir para vocês reservarem esse espaço 4 e 11 de maio na agenda muito em breve nas redes sociais da Boitempo vocês vão saber para que vocês reservaram esse dia mas desmarcam o chá de fralda cancela os planos de viagem e se organizem para estar em São Paulo nos dias 4 e 11 de maio é isso vou devolver a palavra para o Marcos e continuarmos com a nossa conversa bom muito bom aqui ó eu já peguei o meu calendáriozinho já marquei dia 4 e 11 aqui já está separado já muito bom curioso também para o que vem aí bom professor eu vou abrir e Luciano eu vou abrir com uma pergunta minha eu acho que é uma coisa que a gente vê muito estando nas sociais e na maioria das faculdades do país não todas mas na maioria o que permanece é não só um pensamento liberal não vou nem dizer tão reacionário porque está um pouquinho melhor nesse sentido mas a gente não passa inclusive pelos autores que você trabalha de uma ótica como sendo liberais ou não liberais mas ainda não críticos a gente não tem esses autores como base do nosso curso inclusive boa parte deles eu fui conhecer com o seu livro Sociologia do Direito e aí eu comecei a escrever sobre principalmente Florestan Clóvis e Lélia Gonzales recentemente mas eu queria começar com essa pergunta de existe uma expectativa não só desse livro mas desses debates como os debates que vocês fizeram aqui de que de alguma forma tanto as pessoas fora da universidade comecem a forçar sabe dar aquela forçadinha na universidade para mudar mas também que alguns professores comecem a trabalhar com eles porque eu estou vendo o movimento de que esses autores estão voltando a entrar no debate só que a universidade como sempre está segurando está tentando segurar existe alguma expectativa assim nesse sentido enfim essa é a primeira pergunta que eu queria fazer e aí tem uma pergunta tem algumas perguntas do chat e aí eu queria colocar duas que se relacionam mais ou menos uma que é foi a falta da Safiotti do seu discurso e aí pergunta uma pergunta simples se ela está entre as intelectuais que aparecem no texto até pelo contato dela com Florestan e tudo e a outra pergunta é sobre uma contribuição do próprio Clóvis Moura para esse marxismo para o marxismo atual e aí enfim eu acho que a gente pode começar com essas três que são mais rápidas de serem respondidas e depois a gente vai para as outras que estão sendo feitas que aí já são perguntas mais conjunturais pode ser? Perfeito eu quero agradecer a todas e todos pelo carinho obrigado querido Marcos querida Luciana obrigado por esta fala que inaugurou as falas sobre o livro portanto para mim sempre muito especial Luciana quando foi minha orientanda de pós-graduação ao tempo em que foi candidata a presidenta da república que coisa bonita querida Vela aliando teoria e prática o seu discurso final lá na TV que faz plim-plim no debate e que ela falou sobre esperança me deixou muito emocionado naquele tempo e quantas lutas quantas caminhadas e que coisa boa querida Luciana Vela nesta tarde aqui neste espaço de reflexão sobre o novo livro eu quero aproveitar a pergunta do Marcos para dizer que o meu propósito nesses anos todos quando escrevi Filosofia do Direito Luciana ressaltou aqui a minha descoberta a minha proposição de que todo pensamento contemporâneo ele é um de três caminhos na filosofia na teoria política na economia na sociologia no direito sempre ou é o caminho liberal ou é o não liberal ou é o marxista esta proposição minha e a sua estruturação em termos didáticos eu cresci e comecei minha trajetória de luta política e intelectual num tempo em que o marxismo era um anátema era uma espécie de assunto proibido as esquerdas já estavam eu diria gostosamente albergadas no liberalismo já não se ocupavam mais de fazer a crítica à sociedade estrutural ao modo de produção e eu deriverei como um pedaço dessa minha missão poder falar de modo cristalino de modo expressivo de que falar que esta lógica que põe o mundo apenas no campo liberal e põe como seu antípoda o não liberal que é o espantálico liberalismo enfim tratar de horizontes liberais da defesa dos contratos da segurança dos mercados da defesa da propriedade privada como se isto fosse incentivar o crescimento do Brasil teses por exemplo do Fernando Henrique Cardoso como a querida Luciana aqui bem lembrou toma como espantalho Gilberto Freire porque obviamente serve como eu diria caricatura de quem não pensa assim um pouco racista um pouco machista um pouco patriarcalista e estas estas posições não servem não adianta ter um liberalismo como horizonte e alguns espantalhos não liberais como suas como seus antípodas a única forma de pensarmos o mundo é alcançarmos o ponto que não se pode dizer que é o do modo produção capitalista portanto o marxismo é o ponto chave da virada deste jogo eu quero vos dizer que nesses anos todos em que eu tenho desenvolvido esta caminhada intelectual de reflexão e luta quantas professoras e professores do Brasil quantas e quantos intelectuais tem chegado a mim quanta gente da ação política expressiva tem chegado a mim e quantas alunas e quantos alunos tem chegado aqui então eu posso vos dizer da própria sociologia da USP quantas alunas queridas como a Beatriz Araújo minha orientanda de pesquisa lá das cenas sociais o próprio Marcos Morcego o Chavoso tanta gente mais que vem chegando próximo e que foi minha aluna foi meu aluno nesta caminhada e quantos intelectuais tem tomado gosto por ler o marxismo de modo avançado este meu livro é uma página de esperança como bem disse a minha querida aluna e orientanda Luciana é uma página para fazermos o século XXI pensar de modo marxista não adianta só lastimar que o nosso tempo não queira ver o mundo combatendo a grande estrutura do modo de produção é preciso começar a falar e a agir nesses termos e as pessoas nesta sociedade já não suportam mais os discursos liberais e também esses espantalhos fascistas de extrema direita eles catapultam num certo momento o povo amalgamam o povo para o horror mas depois num certo tempo não entregam também o resultado e aí vem o esfacelamento social vem o flagelo social então é preciso ter muita fala de esperança meu livro tem uma esperança muito grande de que possa induzir a sociedade a um sonho maior de transformação e a compreensão científica do país e portanto este livro trata também e discute o quanto se deve pensar a nossa sociabilidade uma sociedade que veio da escravidão uma sociedade que tem uma específica forma de estruturação social na qual o escravismo colonial e o capitalismo ou de erva são racistas a racialização social é uma posição dada é uma sociedade patriarcal então tantas autoras que eu trago à tona no livro e que pensam a esse respeito e que mostram que é preciso induzir esse processo de anelar a crítica às condições de exploração de classe também a crítica das condições de dominação e opressão de grupo gênero raça a xenofobia o patriarcalismo o machismo enfim toda a ordem de segregações que há na sociedade então eu trago para os fins de uma leitura dos termos gerais da formação social brasileira autoras e autores decisivos para este contexto e porque especificamente foi dele perguntado o desenvolvimento das ideias Clóvis Moura é um autor decisivo porque efetivamente pensou a questão racial com o modo de produção então aqui nem abandonou de modo eu diria tosco a questão racial para só dizer que o problema é o modo de produção mas também não abandonou o modo de produção para apenas fincar pé numa leitura daquilo que fosse a condição da opressão específica advinda da racialização social brasileira portanto o anelar o juntar destas posições é decisivo para ganharmos força crítica na sociedade então é com muita esperança que eu posso dizer querido Marcos que o nosso tempo histórico de hoje é um tempo que vai mal em termos de leitura crítica eu sei dizer a esse respeito vai muito mal a gente encontra pouca gente com expressividade de luta mas eu tenho muita esperança de que a gente mude o tempo histórico que a universidade a intelectualidade e as lutas políticas não tem que ser o que são até agora elas tem sido isso até agora elas serão muito diferentes e muito melhores se lutarmos com muito entusiasmo com muita ciência no sentido da revolução então eu tenho esperança neste livro esperança na caminhada que fazemos em termos de induzir o sonho e a compreensão de uma transformação social legal muito bom muito importante e é indo nesse sentido e até de quando você fala que a Luciana une teoria e prática é uma pergunta pensando não só na sua luta como deputado estadual como presidente da fundação mas também pensando que muitas pessoas olham para você e falam putz eu me inspiro nela e quero estar lá nesse espaço político nesse espaço de disputa como você enxerga esse trabalho e não só do sociologia no Brasil mas todos os trabalhos do próprio professor Alisson que buscam interpretar a sociedade para a atuação prática no parlamento na disputa de governo para concorrer a presidência para ser presidente de uma fundação para também auxiliar a galera que olha e fala pô esse é o caminho que eu quero seguir é isso que eu quero fazer como enxerga isso ótima pergunta Marcos porque hoje a gente tem uma situação em que muitas vezes as pessoas enxergam na política uma carreira eu quero ali ser vereador eu quero ser deputado eu quero ter um rendimento que me proporcione uma vida melhor e vão buscar na política essa saída e eu aprendi eu acho que isso eu comecei a aprender com o meu pai um pouco instintivamente assim com o exemplo dele mas as leituras marxistas em geral e as leituras marxistas da obra do professor Alisson em especial elas são fundamentais para que a gente compreenda que esses espaços do parlamento ou de governos que são diferentes parlamento e governo são dois espaços diferentes mas independente dessas diferenças específicas esses espaços políticos eles são eles devem ser apenas consequência de uma luta de uma militância política de uma entrega de um projeto coletivo de construção coletiva de um partido de uma alternativa política de uma ideia que se torne força real e então o o marxismo ele nos demonstra de forma muito contundente que o parlamento é um espaço de luta extremamente limitado e que ele só deve ser utilizado para nós termos mais força para lutar pelas transformações estruturais que não passam pelo parlamento e digo mais elas não passam sequer por governos dentro dessa estrutura política e econômica que nós vivemos não vai ser a partir do acúmulo de mais parlamentares de esquerda ou de mais prefeitos ou de mais governadores ou mesmo de um presidente da república que nós vamos conseguir derrotar o capitalismo nós vamos ter mais força ocupando esses espaços se nós ocuparmos esses espaços a partir de uma estratégia revolucionária e aí eu andei vocês estão vendo atrás de mim aqui a Rosa Luxemburgo eu andei estudando um pouco da obra dela tu também tens aí e é muito falada a relação da Rosa com o Trotsky também o próprio Stalin acusou a Rosa de ser o Trotskista que na época era um grande crime a Rosa a história da Rosa e a história da Revolução Alemã são muito interessantes para nos mostrar o quanto o parlamentarismo pode se transformar num instrumento de derrota de um partido que poderia ter um grande potencial transformador e que acaba cedendo a lógica da governabilidade a lógica institucional e abandonando seus princípios aconteceu isso com o partido da social democracia alemã a Rosa travou uma luta muito dura foi assassinada inclusive na vigência de um governo da social democracia e o resultado anos depois foi a ascensão do Hitler então isso nos mostra também o quanto o parlamentarismo sem critérios sem estratégia revolucionária é nefasto para uma esquerda que se pretenda consequente então acho que essa esse desejo que as pessoas têm de ocupar espaços políticos ele é muito bem-vindo desde que as pessoas consigam ter essa estratégia mais ampla e para isso é preciso estudar é preciso ler ninguém se forma marxista empiricamente ao contrário empiricamente a tendência é sempre ao reformismo ao parlamentarismo à institucionalidade então a teoria o estudo é muito importante por isso o professor Alisson cumpre um papel extraordinário porque ele apaixona com a sua oratória com a sua escrita e com o seu exemplo também de luta política engajada perfeito muito bom eu queria ir para mais uma pergunta que foi feita porque perguntaram qual é a melhor leitura para os dias atuais enfim falando aqui de mim todas brincadeira mas esse livro assim como os outros do professor desde o Filosofia do Direito eles meio que trilham um caminho eu estava lendo ele ontem e você vai vendo que tem um andar das coisas tem um sentido de análise e aí eu faria uma pergunta um pouco diferente depois do Sociologia no Brasil eu peguei e li o Sociologia no Brasil você acha que o caminho que você apresenta ali é um caminho que realmente é bom a pessoa começar a ler pelos liberais depois dos não liberais depois dos críticos ou você tem alguma recomendação de tipo gente eu começaria por esse tema como é apresentado depois que você termina os críticos que aí começa a sociedade brasileira formação então começa a ler pelos temas e não pelos autores como que você indicaria esse caminho a ser feito que eu acho que é uma das grandes dificuldades inclusive da galera que tem vontade de estudar e você me fez essa recomendação quando a gente conversou pela primeira vez na nossa primeira reunião você falou morcego é muito importante ter meio que um trajeto do que você vai estudar porque senão você vai lendo várias coisas soltas dispersas e tudo fica acaba ficando confuso então não sei queria ouvir um pouquinho sobre isso que eu acho que auxiliaria querido Marcos eu escrevi o Sociologia do Brasil exatamente para aplacar alguma coisa desta eu diria dor intelectual que as pessoas sentem ao perceber que as interpretações sobre o Brasil são tantas e tantas e tantas que as pessoas passarem uma vida e não dariam conta de compreender as posições querem um exemplo disso? Raimundo Fauro e Sérgio Buarque de Holanda nunca foram chamados como pensadores de direita pelo ambiente da universidade pelo ambiente da política Sérgio Buarque de Holanda é pai do Chico Buarque então é uma pessoa considerada de direita pelo contrário alguém que tem posições muito marcadas de eu diria de entusiasmo por questões de melhoria da nossa gente a mesma coisa o Fauro que enfrentou a ditadura era um jurista gaúcho inclusive como a Luciana de uma história bonita a minha questão não é esta é porque se nós observarmos se as pessoas estavam à esquerda ou à direita a gente consegue limpar eventualmente uma coisa ou outra desse caminho então dá pra entender que uma posição ou outra como a do Gilberto Freire na explicação social do Brasil é uma explicação de direita no entanto a própria Luciana lembrou aqui quando eu falei do Rui Mauro Marini ela retomou essa lembrança Fernando Henrique Cardoso até um certo ponto não fosse ele presidente da república passaria por esquerda enfim é que depois ele se tornou um agente político de expressividade e as pessoas não o chamam mais como uma pessoa de esquerda e eventualmente ainda até hoje a Luciana vai entender que isso é uma piada enfim a gente está fazendo aqui uma piada eventualmente ainda tem pessoas que hoje capaz de verem o que se passa por aí e dizerem ah ele é um pouco de esquerda sim porque ele não mandava torturar pessoas enfim a extrema direita chama o Fernando Henrique de esquerda né pois é é o índice de onde vão os tempos enfim então o que eu estou dizendo é que estas posições elas afligem uma pessoa que quer entender melhor a sociedade brasileira porque não é assim a demarcação teórica é pelo método é pelo modo pelo qual se alcança a compreensão da sociedade nesta compreensão Fernando Henrique é liberal Sérgio Buarque de Holanda é liberal e o Reino do Fórum é liberal esta posição é a mesma em que pesem as circunstâncias pessoais bem distintas de alguém que é neoliberal por isso um neoliberal também crê nas instituições apenas ele quer as instituições no formato da roupa que caiba no corpo dele de neoliberal e um liberal de esquerda quer as instituições no formato da roupa que caiba a esta pessoa de esquerda e esta forma de aplacar essa dor porque não é assim que se entende a sociedade nos revela então que o marxismo é um campo de pensamento que é muito inclusive rico internamente tem muita divergência Caio Prado Rui Mauro Marini Florestan não tem eu diria o mesmo horizonte de mundo mas partem de questões eventualmente substanciais comuns outras não mas esta leitura de mundo crítica ela nos habilita a compreender melhor a sociedade então o meu livro foi escrito exatamente para poder servir de guia de leitura a todas e todos e obviamente alguém que for ler o meu livro ele se interessa por algumas temáticas que são dele a pessoa própria começou a ler o livro e falou puxa eu gosto disso lá estão as autoras e os autores centrais disso para o caso do Brasil e bibliografias complementares que servem para que a pessoa possa induzir este próprio avanço de sua reflexão a respeito também tem lá as leituras clássicas canônicas de quais são os liberais quais são os não liberais então tem volto a falar aqui tem desde Frei Caneca Padre Fejó até passar por Tavares Bastos chegando a Luiz Gama e alcançando Rui Barbosa a pessoa diz ah eu gostaria de saber mais sobre as posições que formaram o Brasil historicamente estão lá os índices a esse respeito gostaria de ver as posições que louvam o Brasil monárquico o Brasil que tinha um vínculo muito diferente daquele da América Espanhola porque milfano do meu país então tem toda uma tradição também que por aí existe que vem desde o século XIX que foi escondo de Uruguai mesmo com José Bonifácio da alguma medida do qual eu também trato no livro até chegar a Oliveira Viana e outros mais portanto são visões de mundo que podem servir para a caminhada de reflexão e pesquisa de quem se interessa agora alguém que disser eu quero de fato chegar ao horizonte mais substancial mais alto do marxismo então encontrará um sistema de autores e autoras que possibilitará o avanço em variadas medidas didaticamente para esses assuntos que são decisivos para a nossa compreensão da sociedade e a nossa luta pela transformação social Perfeito é isso é isso que honra estar aqui com vocês agora a gente vai abrir para as falas finais de vocês dois, três minutinhos e também lembrar a galera do chat que vai ter lembrete no final então fica aí até o final que já já o Kim volta aqui para falar mais mas é isso então falas finais agora com vocês na ordem que quiserem na ordem que preferirem Quer fechar primeiro? Eu primeiro né depois o Alisson fecha então quero agradecer enormemente essa oportunidade ouvir o professor Alisson é sempre um privilégio obrigada a bom tempo pelo convite e quero mais uma vez ressaltar a importância dessa obra na formação daqueles que desejam ser militantes também que a gente falou muito sobre o que alguém que quer se aprofundar na teoria né que quer quem sabe estuda sociologia mas eu acho que é fundamental para quem quer ser militante também né para que essa militância seja orientada por um viés marxista e ao mesmo tempo essa militância carregue o conhecimento das outras vertentes do pensamento porque a organização do livro é extremamente didática dando esse panorama muito profundo porém didático da das principais vertentes do pensamento sociológico no Brasil e o que é o pensamento sociológico se não o pensamento a respeito da sociedade né então essa essas vertentes sociológicas elas nos possibilitam compreender muitas vezes o que que está qual é a teoria que está por trás de cada ação política né qual é a teoria qual é a vertente de pensamento que orienta né os políticos que a gente acompanha né nas redes sociais ou na televisão os políticos que a gente admira ou que a gente repudia né eles estão às vezes de forma instintiva às vezes de forma é sem sem o conhecimento mais aprofundado mas eles estão sempre reproduzindo alguma dessas vertentes de pensamento que o professor Alisson apresenta no livro tá e quando a gente percebe isso a gente consegue diferenciar com maior qualidade os os políticos que estão aí dando a sua contribuição na luta social no nosso país e no mundo e obviamente nos ajuda também a nós que queremos né atuar a partir de um viés marxista a termos essa esse conhecimento mais aprofundado para não sucumbir as pressões da institucionalidade do reformismo sem reformas né a Rosa fala muito sobre isso né a conexão que existe entre reforma e revolução onde as reformas são instrumentos de luta que têm que estar a serviço da revolução né e o reformismo sem reformas né o reformismo dentro da institucionalidade ele não acumula na luta revolucionária né então o livro do professor Alisson é de grande valia para quem quer ter essa ação política orientada pelo marxismo e pela revolução então recomendo fortemente e e deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento meu abraço ao professor Alisson e estarei aí com certeza no lançamento do livro já sou assinante da Armas da Crítica então vou receber o livro pelo correio mas vou levar aí para receber aquela dedicatória especial eu quero agradecer a querida Luciana ao querido Marcos a Boitempo por este momento para mim tão especial eu concluí dois anos atrás o Sociologia do Direito que já está em segunda edição e o Marcos está com ele ali inclusive e eu deliberei que eu tinha um propósito uma missão de escrever a Sociologia do Brasil não só tratar das questões sociológicas que envolvem o direito no geral porque o Sociologia do Direito trata dos grandes sociólogos da história explicando a cada um deles enfim Comte Durkheim Weber Marx Habermas Luhmann Foucault e os marxistas do mundo mas eu deveria explicar a nossa gente sobre o Brasil e passei todos estes tempos nesta escrita deste livro tenho a enorme emoção de ver a minha antiga orientanda aluna e esta pessoa do meu coração minha querida Luciana que escreve o texto da quarta capa do livro tenho a emoção de ver o meu querido Marcos meu aluno de tanto tempo na USP que está aqui moderando esta live do pré-lançamento do livro e daqui a pouco daqui a algumas semanas haverá o lançamento do livro aqui em São Paulo eu quero contar com todas e todos vocês e depois pelo Brasil de norte a sul do Brasil será uma alegria fazer esta temporada de lançamento no sábado agora sexto sábado eu acabei a turnê do lançamento de crítica do fascismo que claro vou lançar por toda a vida e fazer autógrafos dele mas eu fechei no Rio de Janeiro esta sequência da turnê para começar hoje aqui o pré-lançamento de sociologia do Brasil então por estes tempos será uma alegria ver o livro chegar às mãos de todas e todos vocês e daqui a pouco daqui a algumas semanas fazer a primeira sessão de autógrafos do livro aqui em São Paulo livro que eu ainda não vi na mão porque está na gráfica mas que me dá tanta alegria me dá tanta felicidade de poder sonhar que ele é um contributo para que nós pensemos o Brasil mas não só isso para que nós pensemos pela crítica e quem pensa pela crítica tem o coração mais quente porque luta e porque sonha e porque ama a mais do que as ou os demais e portanto sonha com o mundo para todas e todos neste dia o Brasil será uma plena sociedade e neste dia também nós contribuiremos para que o mundo seja uma sociedade só das trabalhadoras e dos trabalhadores que possam gestar sua própria vida e que possam escrever então não mais a pré-história do nosso mundo mas a história com um H maiúsculo das nossas sociedades obrigado Perfeito eu agradeço aqui então a presença de vocês dois agradeço a Boitemco também pelo convite galera tiveram algumas perguntas a mais e elas serão conversadas entre a Boitemco e o professor para serem feitas em formato de vídeo depois para os videozinhos da Boitemco ou também para os próprios lançamentos então fiquem atentos aí com tudo que vai rolar para não perder isso e lembrando a gente inclusive já aumentou o número aqui a porcentagem na enquete de pessoas que assinaram o Clube do Livro agora já está aumentando vamos aumentar ainda mais mas falaram aqui aquele que está com problema então Boitemco resolveu isso daí rápido porque deve ser gente querendo assinar aí e aí está dando problema porque é sempre assim quando vai muita gente dá esses problemas mesmo até dia 15 para assinar e receber esse livro nessa caixa da Armas da Crítica tá bom? aproveitem aí muito obrigado por tudo muito obrigado por essa live muito obrigado por esse debate muito obrigado para quem esteve aqui no chat falando até a próxima tchau 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 Obrigado.